Nilson dos teclados, a pegada é essa No volume 2 É uma ferreira, divulgações, ou morrência do Tocadins Se você gosta de forró, então tome, tome Bora balançar, senhor Esse é o novo som que acaba de chegar Na terra do Pequique, Goiás vai lançar A galera tá curtindo em Tocantins e Maranhão Tocando no Piauí, a galera acha bom Esse é o novo som que acaba de chegar Na terra do Pequique, Goiás vai lançar A galera tá curtindo em Tocantins e Maranhão Tocando no Piauí, a galera acha bom Que sanzera é essa que tá tocando aí? É Nilson dos teclados pra galera curtir mais Que sanzera é essa que acaba de chegar? É Nilson dos teclados pra galera dançar mais Que sanzera é essa que tá tocando aí? É Nilson dos teclados pra galera curtir mais Que sanzera é essa que acaba de chegar? É Nilson dos teclados pra galera dançar Rio Mar Teneira, divulgações Oficial do Tocantins Esse é o novo som que acaba de chegar Na terra do Pequique, Goiás vai lançar A galera tá curtindo em Tocantins e Maranhão Tocando no Piauí, a galera acha bom Esse é o novo som que acaba de chegar Na terra do Pequique, Goiás vai lançar A galera tá curtindo em Tocantins e Maranhão Tocando no Piauí, a galera acha bom Que sanzera é essa que tá tocando aí? É Nilson dos teclados pra galera curtir mais Que sanzera é essa que acaba de chegar? É Nilson dos teclados pra galera dançar mais Que sanzera é essa que tá tocando aí? É Nilson dos teclados pra galera curtir mais Que sanzera é essa que acaba de chegar? É Nilson dos teclados pra galera dançar Valeu meu amigo de uma ferreira divulgação Ou potência do Tocantins Nilson dos teclados Depois do fim Tarde demais Tudo acabou Esse amor não existe mais Nilson dos teclados Contratos para shows 062-99804-0352 Pra moçada apaixonada assim ó Nilson dos teclados Divulgações O potência do Tocantins Acho que você já me esqueceu Te mandei mensagem e cê não respondeu Agora eu fico fácil pra te esquecer Esqueci, arrumei um outro amor Arrumei alguém que me dá valor E hoje em diante não te quero mais Cê pôs um fim Tarde demais Tudo acabou Esse amor não existe mais Agora quer voltar Pra mim não dá mais Tudo acabou Esse amor não existe mais Estúdio Tropical Music Aonde faz o som acontecer Segureira no ar Estúdio Tropical Music Aonde faz o som acontecer Segureira no ar Rio Mar Pereira Divulgações O potência do Tocantins Acho que você já me esqueceu Te mandei mensagem e cê não respondeu Agora eu fico fácil pra te esquecer Pra esquecer Pra esquecer arrumei um outro amor Arrumei alguém que me dá valor De hoje em diante não te quero mais Cê pôs um fim Tarde demais Tudo acabou Esse amor não existe mais Agora quer voltar Pra mim não dá mais Tudo acabou Esse amor não existe mais Cê pôs um fim Tarde demais Tudo acabou Esse amor não existe mais Agora quer voltar Pra mim não dá mais Cê pôs um fim Tudo acabou Esse amor não existe mais Viva Ferreira Divulgações O potência do Tocantins E caputina no pé Eu bato ela no chão E caputina no pé Eu vou dançando Pózão E caputina no pé Eu bato ela no chão E caputina no pé Eu vou dançando Pózão Nilson dos teclados A pegada é essa Mil bar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Alô galera que gosta da comitiva Alô galera que gosta da comitiva Alô moçada e estranha É bom demais Na comitiva todo mundo dança Todo mundo curte Todo mundo quer Tá todo mundo trajado Tocantins Tocantins Segura Segura Galera que gosta da comitiva Alô moçada e estranha É bom demais É bom demais Na comitiva todo mundo dança Todo mundo curte Todo mundo quer Tá todo mundo trajado Tocantins Quero Goliande com a fã quer E caputina no pé Música E caputina no pé Vou dançar no pózão E caputina no pé Eu bato ela no som Música C трудhas Eu vou tocando pózão e cabotina no pé Eu bato ela no chão e cabotina no pé Eu vou dançando pózão Meu mar perreira, divulgações Ocupência do meu jeans Meu mar perreira, divulgações Ocupência do meu jeans Chega o fim de semana, vou tocar o meu forró Pra galera da roça, porque lá é bem melhor Eu pego o meu teclado e o paredão de som E toco o meu forró e a galera acha bom Chega o fim de semana, eu vou tocar o meu forró Pra galera da roça, porque lá é bem melhor Eu pego o meu teclado e o paredão de som E toco o meu forró e a galera acha bom Festa na roça, assim é muito bom Festa na roça, com isso é bom demais Pesta na roça, nós toca a noite inteira Pra levantar poeira e a galera pede mais Pesta na roça, assim é muito bom Pesta na roça, quando sim é bom demais Pesta na roça, nós toca a noite inteira Pra levantar poeira e a galera pede mais Nilson dos teclados, contatos para shows 062-99804-0352 Filma, perreira, divulgações O pulmão se aportou pedidos Chega o fim de semana, eu vou tocar o meu forró Pra galera da roça, porque lá é bem melhor Eu pego meu teclado e o paredão de som E troco meu forró e a galera acha bom Chega o fim de semana, eu vou tocar o meu forró Pra galera da roça, porque lá é bem melhor Eu pego meu teclado e o paredão de som E troco meu forró e a galera acha bom Pesta na roça, assim é muito bom Pesta na roça, quando sim é bom demais Pesta na roça, nós toca a noite inteira Pra levantar poeira e a galera pede mais Pesta na roça, assim é muito bom Pesta na roça, quando sim é bom demais Pesta na roça, nós toca a noite inteira Pra levantar poeira e a galera pede mais Nilson dos Teclados A pegada é essa Opa, moda apaixonada e ó A moçada que curtiu os teclados Filmar, ferreira, divulgações Por competência do Tocantins Coração de pedra fria Pedra do fundo do mar Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Sei que você brilha mais do que uma luz Cor de marfim É bonita e carinhosa Coração de pedra fria Costo belo encantador Tocantins do meu coração Te chamo de dona Te toco na cama É cheio de tesão Te chamo de dona Te toco na cama É cheio de tesão Nilson dos Teclados Contatos para shows 062-09-9804-0352 Filmar, ferreira, divulgações Por competência do Tocantins Coração de pedra fria Pedra do fundo do mar Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Pedra cristalina Ninguém pode se tocar em você Sei que você brilha mais do que uma luz Cor de marfim É bonita e carinhosa Coração de pedra fria Costo belo encantador Conquistou meu coração Te chamo de dona Te toco na cama É cheio de tesão Te chamo de dona Te toco na cama É cheio de tesão Hoje vejo que me acabecei Meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado Nilson dos Teclados A pegada é essa Mil mar de reina Divulgações Com competência do Tocantins A cabeça e o coração É duas peças fundamental Para o ser humano E quando um vai pro lado E outro por outro Acabando o engano Já briguei com minha cabeça E meu coração E do outro lado Caindo em uma paixão Uma ilusão Um caminho errado Hoje vejo que me acabecei Meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado Hoje vejo que me acabecei Meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado E pra cantar comigo Meu amigo Gino dos Teclados Tô apaixonado Deixa comigo Meu parceiro Nilson dos Teclados Satisfação Participar Com você Meu irmão Viu o mar de reina Divulgações Com competência do Tocantins A cabeça e o coração É duas peças fundamentais Para o ser humano E quando um vai pra um lado E outro pro outro Acaba no engano Já briguei com a minha cabeça Que meu coração Indo pro outro lado Caindo em uma paixão Uma ilusão Um caminho errado Hoje vejo que minha cabeça Que meu coração Anda lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engana Tô apaixonado Hoje vejo que minha cabeça Que meu coração Anda lado a lado E por uma mulher que me ama E que não me engano Tô apaixonado Valeu meu parceiro Nilson dos Teclados Sucesso meu parceiro Valeu meu amigo Esse ano de agosto de junho Eu boto pela estrada Eu vou lá pro junco Procura uma namorada E vem no dia 12 de junho Eu moto pela estrada Vou lá pro junco Loucura uma namorada Loucura uma namorada E assim eu corro pela estrada A festa só começa já Quando chegar lá boa nova Lá, 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 lá E assim eu corro pela estrada A festa só começa já Quando chegar lá boa nova Lá, 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 lá Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaqueirama cair na brincadeira Que é pra toda vaqueirama cair na brincadeira Em cima do jipe velho eu vou comendo cana Só digo para o motorista, cuidado com as imburanas Em cima do jipe velho eu vou comendo cana Só digo para o motorista, cuidado com as imburanas Quando chegar no Itapicuru, autodução e usador Eu vou tomar cerveja fria e comer molde assado no boteco de Dodô Quando chegar no Itapicuru, autodução e usador Eu vou tomar cerveja fria e comer molde assado no boteco de Dodô E vou perguntar pra quem estiver de fora Vou perguntar pra quem estiver de fora Que aí pro Juco vamos, que aí mas eu vambora Que aí pro Juco vamos, que aí mas eu vambora Aperto o acenador do jipe velho embalo tudo Só pra tomar outra cachaça lá no posto burro Aperto o acenador do jipe velho embalo tudo Só pra tomar outra cachaça lá no posto burro Chegando em Juco, eu chamo as meninas e volto a comer rama Eu vou cantar moda vaqueira, peças e toalas junto com a vaqueirama Chegando em Juco, eu chamo as meninas e volto a comer rama Eu vou cantar moda vaqueira, peças e toalas junto com a vaqueirama Eu vou cantar uma modinha vaqueira, eu vou cantar uma modinha vaqueira Que pra toda vaqueirama cair na brincadeira Que pra toda vaqueirama cair na brincadeira E vou perguntar pra quem estiver de fora Vou perguntar pra quem estiver de fora Que é ir pro Juco, vamos, que é ir mais eu vambor Que é ir pro Juco, vamos, que é ir mais eu vambor Essa é pra moçada dançar e comer água Até mais cedo dia com o Nilson dos Teclados Gravando seu volume 2 Nilson dos Teclados A pecada é essa Se mora de onda apaixonada assim com o Nilson dos Teclados Ela não mexe só com o meu coração Mas se come o corpo inteiro Ela é loucura, ela é um tesão Daria tudo pra ser teu prisioneiro Ela não mexe só com o meu coração Nasci com o meu corpo inteiro Ela é loucura, ela é um tesão Daria tudo pra ser teu prisioneiro Só por um dia ou uma noite Deixaria ela me domar Sua fera coada No fim da estrada Sentei pra onde escapar Só por um dia ou uma noite Deixaria ela me domar Sua fera coada No fim da estrada No fim da estrada Sentei pra onde escapar Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico babo Quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico babo Quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Só por um dia ou uma noite Deixaria ela me domar Sua fera coada No fim da estrada Sentei pra onde escapar Só por um dia ou uma noite Deixaria ela me domar Sua fera coada No fim da estrada Sentei pra onde escapar Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico babo Quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico babo Quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Essas mulheres Mil som dos teclados A brincadeira é essa Bora, balança Começa os teclados Senhor Avisa que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta com disco do pancadão Chegou o fim de semana Quero cair na balada Vou dançar borró e vou curtir Com a mulherada Por isso que saldo bom Cerveja gelada Eu vou dançar borró e vou curtir Chegou o fim de semana Eu quero cair na balada Vou dançar borró e vou curtir com a mulherada Por isso que saldo bom Cerveja gelada Eu vou dançar borró e vou curtir Avisa que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta o pancadão Avisa que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta o pancadão Bora, balança Chegou o fim de semana Quero cair na balada Vou dançar borró e vou curtir com a mulherada Por isso que saldo bom Cerveja gelada Eu vou dançar borró e vou curtir Chegou o fim de semana Quero cair na balada Vou dançar borró e vou curtir com a mulherada Por isso que saldo bom Cerveja gelada Eu vou dançar borró e vou curtir Avisa que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta o pancadão Avisa que eu tô chegando Fala que eu tô doidão A mulherada fica louca Quando escuta o pancadão Nilson dos teclados A pegada é essa Eu não consigo imaginar Ver um alguém A te beijar Você diz que me ama E não vai me deixar E por mim faz de tudo Tudo pra me agradar E eu vou vivendo Só pra te amar Um amor tão lindo assim Já não pode terminar E nada é mais difícil Do que estar longe de ti Vejo os olhos e te vejo É o amor que está em mim E nada é mais difícil Do que estar longe de ti Vejo os olhos e te vejo É o amor que está em mim Eu não consigo imaginar Ver um alguém A te beijar A te beijar Você diz que me ama E não vai me deixar E por mim faz de tudo Tudo pra me agradar E eu vou vivendo Só pra te amar Um amor tão lindo assim Já não pode terminar E nada é mais difícil Do que estar longe de ti Vejo os olhos e te vejo É o amor que está em mim E nada é mais difícil Do que estar longe de ti Vejo os olhos e te vejo É o amor que está em mim Nem somos teclados A pegada é essa Opa, segura sim Zé Nilson, os teclados Ouvir pra vocês Viu, né, senhor? Esse ano eu estou todo animado Coração bate apreensado Vou pra festa do peão Pega a morena Não deixa ela escapar Onde o lar foi chegado Vai subir o poeirão Batei com rote Só te arrasta a pé Cê beijai muita mulher Não vou ficar de fora, não Desde setembro Vou estar em Simulante Vou curtir o pozão Lá na festa do peão Desde setembro Vou estar em Simulante Vou curtir o pozão Lá na festa do peão Quero ver todo pulando O poeirão vai levantar Quero ver mulher bonita Quando o porro começar Eu quero ver touro pulando O poeirão vai levantar Eu quero ver mulher bonita Quando o porro começar Esse ano eu estou todo animado Coração bate apreensado Vou pra festa do peão Pega a morena Não deixa ela escapar Onde o lar foi chegado Vai subir o poeirão Batei com rote Só te arrasta a pé Cê beijai muita mulher Não vou ficar de fora, não Desde setembro Vou estar em Simulante Vou curtir o pozão Lá na festa do peão Desde setembro Vou estar em Simulante Vou curtir o pozão Lá na festa do peão Quero ver touro pulando O poeirão vai levantar Quero ver mulher bonita Quando o porro começar Eu quero ver touro pulando O poeirão vai levantar Eu quero ver mulher bonita Eu não vou começar Eu não vou começar Nilson dos teclados A brincadeira é essa Sim, bora Bota com Nilson dos teclados, hein Abraço pra moçada aí De Palmeiras, de Goiás Valeu Segura-se, né Quando eu te vi Meu coração disparou Descei ali comigo Encontrei meu amor Minhas pernas tremeram Não deu pra me controlar Seus olhos eram lindos E pareciam uma lua Fiquei imaginando A minha boca na sua Aquele desejo Que não dá pra explicar De beijar sua boca E te fazer carinho Namorar com você Te encher de beijinho E ter com você Uma louca paixão E faça de mim Aquele seu cinho Que você dá amor Que você dá beijinho Me leva pra dormir com você Na sua cama Música Música Quando eu te vi Meu coração disparou Descei ali comigo Encontrei meu amor Minhas pernas tremeram Não deu pra me controlar Seus olhos eram lindos E pareciam uma lua Fiquei imaginando A minha boca na sua Aquele desejo Que não dá pra explicar De beijar De beijar sua boca E te fazer carinho Namorar com você Tinho cheio de beijinhos E ter com você Uma louca paixão Música E faça de mim E faça de mim Aquele seu cinho Que você dá amor Que você dá beijinho Me leva pra dormir com você Na sua cama Música De beijar sua boca E te fazer carinho Namorar com você Tinho cheio de beijinhos E ver com você Uma louca paixão E faça de mim Aquele seu cinho Que você dá amor Que você dá beijinho Me leva pra dormir com você Na sua cama Música 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 Nilson dos Teclados Vamos tocar uma festa O bailão tá animado Só tinha gente bonita E mulher pra todo lado Tocamos a noite inteira Até clarear o dia Era poeira Subindo a galera Só alegria A parra é boa Todo mundo gosta Amanhecer um dia Dançando forró Na roça A parra é boa Todo mundo quer Tem cachaça e modão Arrasta pé em paneirão E tá lotado de mulher Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Meu amigo Galões Ribeiro Bota essa moda comigo Mostra, campeão Deixa comigo É Galões Ribeiro E Nilson dos Teclados Música Quando o sanfoneiro toca O bailão fica animado No chiado do chinelo É na batida do teclado É a poeira subindo O povo vão dançar colando O povo fica animado É com o Nilson dos Teclados A parra é boa Todo mundo gosta Amanhecer um dia Dançando forró Na roça A parra é boa Todo mundo quer Tem cachaça e modão Arrasta pé em paneirão E tá lotado de mulher E tá lotado de mulher A parra é boa Todo mundo gosta Amanhecer um dia Amanhecer um dia Dançando forró Na roça A parra é boa Todo mundo quer Tem cachaça e modão Arrasta pé em paneirão E tá lotado de mulher Valeu meu amigo Galões Ribeiro É show hein Foi a grande satisfação Pra tá com você Lefe E tá lotado de mulher 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 Vem doidão, vem doidão, a galera é toda louca pra dançar meu pacadão Vem doidão, vem doidão, a galera é toda louca pra dançar meu pacadão E essa é mais alta a condição do meu bastão é Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira é um moral de Tomantins Pai, velho amigo Oliveira é meu patrão Chegou fim de semana, eu quero é curtição, a galera é toda louca pra curtir meu pacadão Chegou fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu porrozão Avisa pra galera, pra levantar buia Sou Fabiana, a dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora e me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, eu não encontro com você Fabiana, volta pra mim Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu não estou apaixonado Me louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Dessa mulher bandida Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Junto Você, a dama e O vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de flores Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal Vão me churrar E meu vapeiro É só a expectação As minas vidas Meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Fala o meu patrão E uma fonteira de mutações O moralo dos cantinhos Hoje a lavei O meu carro Vão me churrar As minas vidas E vai descendo até o chão Eu coloquei as levas Meu cavalo aladão Me preparei o meu remoto Dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida E convivei a mulherada Com churrasco e meu vaqueiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal Meu churrasco e meu vaqueiro É só a expectação As minas vidas Meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal No churrasco e meu vaqueiro É só a expectação Aqui as minas vidas Eu tava com aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Essa é a major que vai trancar Nos seus paredões Falou de uma ferreira O moral do Ficatinhos Estourou, papai Eu morava na cidade Não tem lá pro interior Lá conheci uma morena Que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa De cabelo cacheado Gosta de vaquejada E também de corregado Usa o chapéu bofino E seu estilo é diferente Gosta de tampa cruzeiro De tapazinho e quente Usa o chapéu bofino E seu estilo é diferente Gosta de tampa cruzeiro De tapazinho e quente O nome dela é Rosilene Gosta bonita e caprichada É de família humilde Que continua vaquejada O nome dela é Rosilene Gosta bonita e caprichada É de família humilde Que continua vaquejada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O sorrido da morena Que o vaqueiro sentando Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins Esse é o divulgador moral Chama na bota vaqueiro A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a tela no meu cavalo E pro meu jibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu jibão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Pra uma solta de nervinho Quando amanhece o dia A lenda tava lotada E toda mulherada Era tudo que eu ouvia Tchau E essa é do Vilmar Ferreira O potência do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Pensa na lavada de swing Que bom hein Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana Tudo meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Moleque de padrão A partida é de ter E essa é Composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão difícil assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que foi o filho da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Alô, Lação Corrozeira Corrozão do Início Dias Repertório de pegada Por aqui o velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Top E me deixou A roção do Lenin Corrozão do Início Dias Repertório de pegada O velho Itaon Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Que a minha família Em Tocantins Agora estou de volta Que a minha família Em Tocantins Que a minha família Em Tocantins Alançou o Felipe E o show A roção do Lenin É isso aqui Tocantins Os atos do Lenin